O Parque Campis foi criado, mais ou menos, não tenho a data certa, há 50 anos. Isto surgiu de uma ideia de alguns campis, porque em Portugal usava-se muito o critério de fazer campis do céu baixo. Aqui começou assim, as pessoas chegavam à conclusão que era melhor juntarem-se, associarem-se e criar um clube que se chama Clube Campismo e Caravanismo Os Norte Tempo. Tem bastante impacto económico. Por exemplo, há dois anos, foste-me dizer que ao fim de semana circulavam aqui dentro entre 5 ou 6 mil pessoas. Os maiores clientes são mais os ingleses, os suíços, os franceses e alguns espanhóis. Em termos de atividade de erosão na zona, o perigo aqui grande é o parque que está aqui em frente. Toda aquela zona, se a água todos os anos avança, ali no meio, mais ou menos, a água chega a entrar dentro do parque. Em termos de erosão, o nosso grande receio é que haja uma tempestade maior do que as que tem existido e que comece a avançar para o parque. Estas partes aqui, nós avisamos toda a gente, já fomos retirando algumas caravanas para a zona interior, que faziam ainda algum fim de café para ficarem aqui, porque realmente é delicioso estar ali sentado e olhar aqui para este mar. Para tomar um pequeno almoço é delicioso, mas é perigoso, porque a qualquer momento pode haver um plano. O parque consegue adaptar-se às mudanças. Temos uma vedação em frente à praia, para as pessoas não correrem o risco primeiro de entrarem por ali. Segundo, retiramos todas as caravanas que estão próximas do mar para a zona interior, para não haver nenhuma surpresa, porque de um momento para o outro poderia haver. Sei que se vai passar algumas alterações aqui. No local onde nós estamos aqui, isto vai desaparecer, vai ser tudo requalificado. E o parque vai ser localizado a 600 metros mais fácil. O que vai originar é que a praia vai ter muito mais areal. A Câmara Municipal de Alvar, conjuntamente com a Junta de Freguesia de Porto de Gaça, já se candidataram. Já fizeram um pedido para injetar dinheiro, porque o parque, toda esta requalificação, custa muito dinheiro. Eu não faço ideia. Se são 5, se são 10 bilhões. Há uma procura muito grande com o parque, mesmo nestas condições, porque as pessoas gostam muito do local. O local é muito apresível. Tem uma frente de mar que está virada para o parque, que é muito extensiva, vai até lá abaixo ao fundo. Portanto, aqui, só quem não quiser ver o mar é que não vê. Eu acho que, nos tempos que vivemos, é muito importante preservar a vida das pessoas, que estão mais em causa. A errosão marítima já vem de há muitos anos, não é de agora. As pessoas têm que fazer parte deste processo. Se as pessoas não fizerem parte do processo, não são os políticos que vão resolver o oço. As associações, se calhar como a vossa e como outras que há, têm que fazer parte do processo. E têm que pressionar os governantes a que isto acabe, que as coisas sejam mais fáceis. A gente não estar preocupados que, por um momento, o outro pode entrar para lá e dentro o mar. Ainda foi este fim de semana, tivemos aqui uma tempestade elétrica, e que foi uma coisa impressionante. Isto são coisas da natureza, não se consegue controlar. Legenda Adriana Zanotto